O meu primeira pedaço é pros dois homens da minha vida! Ohhhhh! O que que aí? Estão registrando tudo aqui! Retorne! Vem com o Bruno! Ahhhhh! Obrigado, boa noite! E graças a mim aqui! Uêêêê! Você é vivo! Vai com o Bruno! É o Brunão! Tudo registrado! Esse aqui é de chocolate com mousse Qual que você quer? Eu não sabia o pão Vai ali cortar, quer ajuda? Não, você tem que cortar pra dar sorte É tu que tem que cortar Pra dar sorte pra quem? Pra tinta Vou cortar um pedacinho assim? É Puta que pariu Esse foi penebolente Aqui não voa Esse aí dá pro local que tem pedaço ali não